Aqui em Caruaru, né? Acompanhando essa decisão, por assim dizer, do Santa Cruz. A gente tá com a torcedora símbolo aqui, Carminha, acompanha o Santa Cruz em todos os jogos. Carminha, confiante apesar de tudo que aconteceu nessa semana passada? Com certeza a gente tem que tá confiante, né? Nunca pode desanimar, apesar daquele imprevisto, né? Que ninguém esperava aquilo ali. Eu só espero e quero e desejo que Zé Teodoro mantenha um time, um padrão de time, do que a gente não tem de jogo, que a gente não tem esse padrão ainda. Daqui a pouco começa a Série C e a gente não tem um padrão de jogo. Pelo amor de Deus, Zé Teodoro, queremos um padrão de jogo. Queremos cada jogador na sua posição, o seu jeitinho de jogar. Que ele não improvise, pelo amor de Deus. Agora então, Carminha, você concorda com as críticas do torcedor a ele, né? Que ele tá errando na mão, por assim dizer. Com certeza, com certeza. Com certeza, Zé Teodoro é assim, tem muito a ver com isso aí também, viu? Não é só a questão, não é só culpar os jogadores, não. Eu sei que os jogadores estão devendo também, mas eu acredito que se ele mantém um padrão de jogo, o time que ganha não pode mexer. Tem que seguir esse padrão. Mas ele começa a inventar a moda e termina acontecendo o que vem acontecendo.